Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo, mais um vídeo do garoto Neomar, que tá demais aqui no nosso rumo ao estralato do PS2. Lembrando que vai ter aí o rumo de goleiro também, tem o Perebinha Júnior, tem muita coisa da nova geração, fica ligadaço, mas aqui olha a situação, a gente tá buscando a liderança. O time, o adversário, o Inter, tá em 12º, tá muito mal, cara, até brigando contra o rebaixamento, vamos tentar aproveitar essa situação do adversário. Já detona aí o botão do like que o Nel Calvo, o Calvo Nel, o bonde e a tropa dos Calvos, tá on fire nesse vídeo, irmão. Vamos pra dentro, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Fechão da massa já vem, Calvo Nel dá a opção ali na passagem, mas não recebe o passe, cruzamento também não passa, volta de novo, agora sim pode chegar na segunda trave. Que testada venenosa, e se pegasse ali na trave ou o goleiro dependesse, cara, na boa, a gente tava preparado pra empurrar pra rede. Se liga, ó, ó, cara, eu tava muito próximo no rebote, só encosta, véi, vamos de tabelinha? Então toma ali bola, um bolão do Calvo Nel, e ele vem fechando ali, cruzamento, segunda trave e de novo a gente chega bem, né, o time chega bem ali na cabeçada. Bora, trabalha essa, véi, manda, 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 ah, cara, toca, véi, toca, gente, ninguém quer tocar, mano. Parece que os caras estão de sacanagem, a gente deve tá cumprindo também suspensão, aliás, punição por alguma parada, porque não sei se vocês viram, mas o jogo tá sendo realizado no Morumbi. Inter versus Santos, Santos versus Inter. O Inter veio numa bola aérea ali, o chute no cantinho, aí eu dou moral pro nosso goleiro, né, véi? Essa realmente tava quase impossível, mas o cara conseguiu, bora ajudar aqui a defesa, é o último lance da primeira etapa. Calvo Nel tira de cabeça, primeiro tempo já era, véi, vamos ver se sobra uma bolinha que seja pra gente, por quê, véi? Ah, mano, tá igual a nossa cabeça, não tem nada, véi, nesse primeiro tempo é igual o cabelo, tá zerado. Calvo Nel já passando, vamos pedir essa bola, isso garoto, aí domina, tem tranquilidade, são dois, oi, 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 a penalti! Penalidade máxima, o primeiro penalti que a gente sofre na carreira, será que é o Calvo Nel na batida? Vamos ver, mano, ah, cara, vai ser o Calvo Nel, véi, vai ser o Calvo Nel, tem alteração, tem muita mudança, tem muita coisa louca, é o Calvo Nel pra bater. Aí o Calvo Nel na cobrança do penalti, bota lá dentro o garoto, é gol do Santos, é gol do Peixão, sofremos o primeiro penalti e batemos o primeiro penalti da nossa carreira, com muita qualidade, com muita categoria, Calvo Nel, é o primeiro gol com essa careca aí, véi, vamos ver se ela vai dar sorte agora em diante, olha só a cobrança, moleque, batemos muito bem, né, canto baixo deslocando o goleiro. Pode ter o último ataque aí do jogão, hein, já tem o Calvo Nel pedindo, vamos lá, garoto Neumar, vai pra cima, garoto, vai mais um pouquinho, mais um corte, olha pra área, cruzamento no capricho, assistência! Um gol e uma assistência! É gol do Soteudo, que tá com outra face, uma face genérica, Calvo Nel encarou a marcação, e no único jogo a gente faz o primeiro gol, o primeiro penalti e a primeira assistência, como, ah, mano, com esse novo Visu, né, véi? Deu muito bom essa assistência, cruzamento no capricho, a gente vai derrotando o Inter, vai acabar o jogo, Calvo Nel, jogou demais! Pode apitar, Juizão, acaba essa bagaça, vai, mano, vai, vai dar mais um ataque? Não, o Calvo Nel volta aqui pra ajudar a marcação, vamos chegar junto, se pá a gente tira, e tiramos, e tiramos, mano! Hoje foi perfeito, véi, que jogo! Uma assistência, um gol, e ainda desarmando lá no finalzinho do jogo. Aí o jogo é tão bugado que a gente faz o gol, sofre o pênalti, dá a assistência, e só tem nota 6. Mas a tabela se liga, mantivemos aí a terceira posição, estamos a 2 do Flamengo, encostamos novamente, a gente estava a 4 no início do vídeo, estão caindo o Fortaleza, o Coxa, o América e o Goiás, se tivesse um rebaixamento aí com 4. Além do jogo contra o Inter, agora temos o Bragantino fora de casa, na 15ª rodada pegamos o Galo, aí jogamos no nosso mando de campo, e na 16ª, se pá, a gente pega hoje, e enfrentamos o Vasco em São Januário. Calvo Nel empenhado em fazer mais um partidaço, vamos pro jogo, bola já tá rolando e tá bonito nesse gramado, hein? Gramado ajuda, velho, um tapete, encosta, só manda, velho, escapou, hein? Escapou, tentou lançamento, tentou uma, tentou duas, ainda com o Peixe. Ah, vai, mano, sai, 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 marcação, pede essa bola, isso, lançou na moral, já vamos pro cruzamento pra evitar a saída dela, mas acabou saindo. Aí o Bragantino tá comemorando, porque o Arthur recebeu essa na direita, já cortou pra dentro e meteu o gol, né? Na saída de bola, o nosso goleiro chutou ali e o RB Bragantino recuperou, ó, olha só, mano, que lance bizarro. Calvo Nel, vem buscar o jogo, mas erramos o passe, aí não pode acontecer, né? Se a gente voltar ali pra tentar armar o time, não vai ter ninguém na frente. E quando a gente fizer isso, no mínimo, temos que acertar o passe também, né? Não adiantou de nada. Bola aí pra frente, vai terminando o primeiro tempo, Bragantino vai tentar o segundo, que defesa! E aí, goleiro! Calvo Nel acompanha a jogada, tem aí o peixe cruzamento, ah, pelo amor de Deus, ô Lucas Braga! Mas foi uma praga, não um braga! Bora, garoto! Bora, meu garoto! Estica essas pernas aí, vai pra linha de fundo, não vou dar assistência dessa vez, não, ó. Vamos tentar agora sim, agora sim, um bom bolão, um passezinho, passezão! E o Cleiton defende, né? O cara fez certo também, fez a jogada, conseguiu dar o chute, mas a gente não empata! E segue Bragantino ainda vencendo tranquilamente! Bora, arma! Isso, time! Passa, passa! Toma, isso, garoto! Tem mais um, toca no speed, vai, mano! Rola pro pai, rola, 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 bateu cruzado, defesaça! Mais uma do goleiro do Bragantino! E saímos, né? Tiraram a gente, ah, tá de sacanagem! Botou mais um atacante, mas tirou o Calvo Nel no final do jogo! E não adiantou de nada! Fim de papo, a gente perde fora de casa! O Bragantino vence por 1x0! Mesmo assim, o Calvo Nel evoluiu em alguns quesitos! O drible em precisão finalmente chega ao 70! Equilíbrio 7x4, 7x77 ali na potência e na precisão do chute! E técnica do chute 7x6, cara! Evoluímos em cabeçada e também em salto! Primeiro jogo que a gente fica fora, mano! Hoje tá danado! Depois da partidaça que a gente fez e teve só nota 6, essa a gente teve 5x5! Tamo fora do jogo contra o Galo! E tomamos na tampa, né? Deu 2x0 pro Atlético, a gente tava fora de casa! Quando o Calvo Nel não joga, o time perde! Duas derrotas seguidas, caímos pra quinto! Estamos fora da vaga pra Libertadores! 100% fisicamente! Bora aqui pra São Januário! Tentar vencer o Vasco da Gama! E o gramado tá ruim, hein, mano? Tá capengando! Parece que a grama não vê água há um bom tempo, ó! Tá seca! Calvo Nel pede ela! Vem lançamento! Vamos lá! O goleiro não sai! Vamos arriscar de longe! Sensacional! Ave Maria, véi! Era a bola pra botar lá dentro! O goleirão ameaçou de sair e não saiu totalmente! E o chute, olha onde foi! Calvo Nel acompanha a jogada! Vamos fazer a... Ah, mano! Ah, cara! Eu virei o corpo! O cara deu o passe certinho, mano! Ele deu uma assistência certinha ali! Mas eu viajei! Eu virei o corpo pro outro lado! Vamos pedir mais essa! Aí... Não! Agora errou feio, né? Calvo Nel tava ali, mano! Era mais baixa! Tem outra jogada! O Calvo domina! Já tira do primeiro! Bate pro gol! Ah, o goleiro! Ajuda, né? Dá um pulinho ali pro lado! Pra essa bola entrar! Vamos lá! Terminando a primeira etapa! O time do Peixe tá criando! O Calvo Nel já teve duas chances! Mas segue zero a zero! E vai acabar! Ó, o Vasco vem! Vamos ajudar a defesa! Ah, nem vou correr, mano! Ultimamente a gente tá cansando! Eles tão tirando a gente aí no segundo tempo! Bola pra frente! Nossa! Goleirão salvou ali, ó! O Vasco ia fazer um a zero! Ainda tá com os caras dentro da área! Parece que vai dar ruim! Vem cruzamento! Passou tiro! A defesa! Respira! Vamos pro segundo tempo! Manter o que a gente tá criando! E torcer pra essa bola entrar! Calvo Nel! Domina essa! Vamos no mano a mano, hein, cara! Vamos pra cima! Rabiscou bonito! O goleiro vem saindo! Ele cava ele! Vai fazendo um golaço! Um golaço! Calvo Nel! Sensacional! Golaço de cobertura! Encarou a marcação! Passou pelo primeiro! Tava no mano a mano, né? Aí veio o goleirão! Aquele tapa de qualidade! Recebemos uma excelente bola! E olha o corte! Aí vem o goleiro! Toma! 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 Um golaço em São Januário! 2 a 0! Aliás, 1 a 0! Dois gols do Calvo Nel nesse episódio! Que golaço, hein, véi! Que golaço! Bora, bora, peixe! Calvo Nel encosta! Já tô na passagem, irmão! Manda essa! Manda essa pro garoto Neumar! E que domínio é esse? Que golaço vai fazer? Chutamos! O goleiro tava em cima, cara! Não tinha pra onde a bola ir! Mas quase, quase a gente mete o segundo ali! Speed Mendonça tá com ela! Calvo Nel passou, pediu e deu zebra! A defesa do Vasco! Quase entrega a paçoca! E o goleirão vascaindo faz a defesa! A gente vai na briga ali e vai tirar! Vai tirar o Calvo Nel! Nada, mano! Seguimos no time! Vasco pressionando! Olha só o que o nosso zagueiro fez! Ele recuou pro goleiro! O goleiro chutou em cima! E o Renato Kaiser quase faz 1x0! Gol, aliás! 1x1, né? O gol do empate! Vamos voltar pra ajudar aqui! É o último lance! Bola cruzada! Vai! Tira! Tira a defesa! Tira daí! Vai, vai! Mano, isola! Isola! Isola, cara! Bate pra frente! Agora não isola, não! Lança! Lança o Calvo Nel! Ah! Acabou, velho! Fim de papo! Um golaço do garoto! Nos garante mais uma vitória no campeonato! E já tem mais uma partida, hein? Vamos encarar o Furacão aí, o quarto jogo de hoje! A gente teve um outro jogo onde ele não entrou, seriam 5! E olha só! A gente foi eleito aí o melhor em campo depois do golaço contra o Vasco! Mas a gente quer brigar ainda pela artilharia! Temos que fazer mais gols pra manter, quem sabe, a primeira posição! Já vamos, garoto! Já pede essa bola! Já encara a marcação! Cortou pra dentro e cortou mais um! Vai fazer um golaço! Bateu fraquinho! Ai, ficou fácil pro goleiro do Furacão! Percebe? Só vai, mano! Toma a bola! Olha o lançamento! Olha a bola de qualidade! Quem sabe agora o gol do Peixe Cruzamento! Passa a defesa do Furacão! Voltou de novo! Ah! O cara tocou! Fez certinho, né, velho? Ele fez certinho! O Speed Mendonça devolveu pra gente! Mas aí a marcação corta antes! Furacão aproveita um contra-ataque ali! Um chute totalmente sem ângulo! E o nosso goleiro engole essa aí, mano! Tomou um frangaço! Calvo, o Neu já vem na passagem! Vamos lá! Vai, garoto Neumar! Dominou! Ai, cara! Tivemos que esticar demais a perna! Demais jogada! Já vamos dominar! Vai pra cima! Ah, velho! Eu errei o corte, cara! Na boa! Era pra ter cruzado! Vamos remar aí no segundo tempo pra buscar ao menos o empate, velho! Tentar entrar aí de volta no G4 que dá a vaga pra Liberta! Lembrando que a gente tá na Sul-Americana e ela ainda não começou! Aqui vem o garoto Neumar! O Calvo Neu! Vamos, 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 vamos! Mais um pouquinho e deu espaço pra caraca! Aí pediu, né? Aí chamou pra tomar esse gol, né, velho? Chamou pro gol! Ah! Vai lá, Calvo Neu! Mostra como é que faz essa carequinha! Tá começando a desencantar, hein, mano! Terceiro gol no vídeo de hoje com uma assistência ainda! E aí o corte! Marcação do furacão também ajudou demais! Speed Mendonça sofreu a pauta, mas a gente pega a sobra! E vamos acelerar, hein! Bota a velocidade ali! Bota mais! Vamos! Vamos! Toque pra trás! Na moral, na qualidade! Vai, Speed! Bate pro gol, Speed! Vai, Speed! Ele quis passar por três ali! Poderia ter finalizado, cara! Salvo o Neu dominando! E ganhando! E encarando! Boa! Sobrou no Speed! Vai, Speed! Devolveu pro meio da área! Vamos chegar! Goleirão nos derruba, mas já tinha pego essa bola! E que bola, hein, velho? Olha o bolão! Olha o bolão pro garoto Neumar! Ele encara o primeiro, já traz pro meio! Vamos caprichar! Speed Mendonça pede! A gente dá assistência! Toma ali, bola! 3 gols e 2 assistências! Esse episódio magnífico, cara! Que episódio! E que virada pra cima do furacão! Calvonel, nada, nada, fominha! Um toque de classe! Olha só! Olha a categoria, velho! Toma! Toma ali, bola! Toma ali, bola! Speed Mendonça! Além da partidaça, a gente melhora em vários quesitos, cara! A agilidade tá ficando maneira! A gente tá tendo mais controle, né? Quanto maior, mais fica fácil de girar, de driblar, de movimentar, literalmente! Vamos evoluindo em tudo! Resistência também! E, é claro, mais uma vez o craque do jogo nota 7 de novo! E setaça pra cima pro majestoso, hein? Pro Sansão, aliás! Santos e São Paulo! E se liga como ficou aí a tabela, velho! Estamos a 5 do Flamengo, a 3 do Palmeiras, mas voltamos pro G4! Isso é importantíssimo! A Sul-Americana ainda não começou e a gente tá ligado nela! Olha como tá aí também o campeonato italiano, a Premier League e a La Liga! A Bundesliga também, ó! O Bayern de Munique tá liderando o Borussia em segundo! Olhando a artilharia aí do campeonato, Calvo Nel! Volta a ficar na frente, o Flaco Lopes também tem 12! Tá muito disputado! E olha como tá as assistências, velho! Pedrinho do Galo tem 6! Garoto Nel tá lá embaixo com 2, então a gente nem tá aparecendo! Vamos ficando por aqui, então! O próximo episódio tem muito mais! Deixa o like se você ainda não deu, curta um dos dois vídeos da tela, tenho certeza que você vai achar maneiro demais! Continue assistindo Geração Gamer e Geração Gamer 2! Tamo junto e até mais!